Música Tá braba, vai por aqui mesmo? É a polícia, é a polícia, é a polícia Não é, é a ambulância É a polícia, é a polícia É a polícia É a ambulância É a ambulância É a ambulância É a ambulância Eu adoro vermelha, você é flamenguista Ah, então tá bom É petista também Não, é o PT não É o ano vermelho Tá acabando A Lula falou hoje Para o Moro não indiciar a mulher dele Já morreu mesmo indiciar? Não, mãe, você viu lá Ele não tem que devolver lá É, é, é A gente parece o Lula lá com o dedo vermelho O Moro vermelho Primeiro, ó Eu dou o dedo Eu dou o dedo para ele Partiu Não, né? Não, não tem o dedo já Já Tá Só luz vermelha, hein, Marcelo? Hum? Só luz vermelha Luz vermelha? É É a ambulância É a ambulância Ah, entendi Eu dou o dedo, eu dou o dedo Não, não tem o dedo já Muita mais Obrigado. Obrigado.